O Rafa Figueiredo chegando de novo no período Jogada do Rafa, o grande lance vem chute para o gol O Rafa Figueiredo Gooooooooooooooooooooooo Gooooooooooooooooooooo Se Ralfinho, um golaço, o Rafa Figueiredo Faz a festa o torcedor do Rafa Figueiredo E só a jogada do Robinho, teve cadete, teve balaço do ângulo Indefensável do Jeferton O Robinho já havia feito uma estreta fazendo de novo E esse 1, o Rafa Figueiredo Muita festa, vai a loucura O Robinho leva a loucura O torcedor do Figueiredo, aqui do Escafelli 2 a 0, pobre Cristina Ulan O Rafa Figueiredo